Mas enfim, voltando aos jogos que a gente tava falando. Então, teve a T1, que foi um jogo que teve toda a parte emocional, mas que a PEN vence o early game. Pode falar o que for, mas tinha um Draven que morreu. Gente, assim, se um Draven morre numa partida cedo... Se não é T1, se não tá escrito ali T1, se não tá escrito Tiga Pai de Parimes, tá escrito FlyQuest, e o Draven morre cedo, é um deus do Zacuda. Tanto que você vê que o Keria, ele dá uma... Ele tá na lane com o cara, ele dá uma respirada, uma luz dá uma respirada, por quê? O Draven não pode morrer cedo, você perde seus stacks, você perde todo o snowball. Tanto que ele só vai conseguir essa kill lá no lane swap, numa hora que o Wiser da TP tá contra 3, eles deixam a kill pro Draven. Aí o Draven brilha, inclusive na escuta da PEN, quando o Draven brilha, dá pra sentir que todo mundo lá e o Draven pegou uma kill. Todo mundo sabe que se o Draven pega uma kill, desanda. Mas era T1, eu entendo. E aí vem um jogo fatídico, que quando você não tava no programa, o que a gente abriu falando foi que a participação da PEN foi lendária, pode falar o que for. Não tem conversa. Mas o que fica na cabeça das pessoas, infelizmente, de muita gente que é hater, que gosta de criticar, é o último jogo. E o último jogo, ele tem sentimentos mistos. Não, não é misto, foi bem ruim tudo, foi apático. Sentimentos mistos, porque eu digo, chefe, é que foi abaixo, bastante. Mas eu acho que pelas razões erradas, e isso que dói mais. O que eles falaram, eles falaram assim, o sentimento deles no jogo da Liquid era a gente não jogou. Justamente. Eles ficaram com o sentimento, tipo assim, a gente sabia que aquele não era do nosso jogo. E é por isso que eles ficaram tão frustrados. Porque isso bateu neles também. Lógico. Porque eles vinham jogando o Mundial, eles pegaram a G2, falaram, porra, G2 é difícil pra caralho. Aí eles jogaram contra a T1, falaram, porra, meu irmão, isso aqui é outro planeta Terra. Aí eles chegaram na Liquid, e eles perderam daquele jeito. E assim, eu tava falando com isso, eu falei com eles até depois que eu desliguei, eu falei, gente, vocês não podem ficar abatidos pelo que vocês fizeram com a Liquid. Porque o que vocês fizeram é histórico. Ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Não deixem ninguém tirar isso de vocês. porque, de fato, eu falei isso na cara deles. Eu falei assim, o jogo contra a Liquid foi bizarro. Vocês não jogaram, vocês ficaram receosos, mas isso não representa o que vocês fizeram ao longo do Mundial inteiro. Foi uma série péssima, inquestionavelmente, porque vocês não entregaram nada de League of Legends, mas existiu uma série de coisas atrás disso. Mas o sentimento é que, simplesmente, a Pain não entrou pra jogar com a Liquid. Então, mas aí vem a primeira crítica. Lembra que você falou que a Pain jogou... Eu sei que tem super chat, já vai ler, viu, rapaziada? Você falou que o Play-In jogou como a Pain joga aqui. Nesse jogo contra a Liquid, não. Zero. E aí, vou comentar sem passar muito dos limites, comentar o que eu acho que é justo comentar. Quantos jogos você lembra de Nokia Oriana, da Pain e do Sabelor? Eu não lembro de nenhum. Teve algum? Eu acho que não teve nenhum. Na minha memória, eu não lembro de nenhum. É, não lembro. Minha memória é ruim, mas... E eu digo mais. O estilo de jogo que a Pain realmente coloca, Nokia Oriana é ruim. Por quê? Porque o Nokia Oriana é um jogo muito focado... Lógico, você pode focar só em engajar em luta com o combo, você pode fazer isso. Mas o trunfo do Nokia Oriana é você conseguir jogar o mapa todo, especialmente as sides. A Pain é um time que é muito bom em uma coisa. Hoje teve o Nokia Oriana da Dawn. Uma bosta! Uma bosta! Inclusive, nem todo time vai ser bom de Nokia Oriana. Por quê? Porque o Nokia é um boneco que o Preto ama, inclusive. Ele adora Nocturne. Só que é um boneco one-sided. Ele faz uma parada. E ele faz uma parada muito bem, que é ter ultimate global. Ele tem uma presença global. Punicide. Punicide e tudo. Farma e faz o jogo dele a partir disso. Ele luta bem um v um. Luta. Mas não é o objetivo dele no jogo. Já a Pain é um time que claramente é muito bom em lutas e é muito bom em jogadas no mid. Eles adoram jogar ao redor do mid. Eles adoram controlar pelo mid. E pelo mid dá pra jogar de Nokia Oriana? Dá, mas é bem mais difícil. Tem que ter o mapa todo aberto. Por isso que eu acho que no ano tem uma explicação pra Pain não ter adotado essa estratégia. Então, quando eles locaram o Nokia o primeiro foi Nokia Oriana mesmo, né? Eles pegaram, acho que foi Nokia não lembro se foi Nokia ou se foi Nokia Oriana mas foi tipo no 1, 2, 3. Quando eles locaram o combo no 1, 2, 3 eu fiquei muito preocupado. Porque eu falei aqui, bom, ou eles treinaram muito isso no Mundial nos poucos tempos que eles tiveram ou eles estão pegando algo que não é familiar pra eles. Pode falar o que for, gente, mas assim, eu vou te dar os dois cenários. Você quer que a Pain jogue de novo a coreana ou que a Pain jogue com o Jin Kedo com o Mari com o Engage no Kuri. Foi o que eles saem depois, né? Então, não, eles repetiram ainda, né? o Nock. Repetiu? Repetiu, não? Não veio o Ari depois? Acho que foi Nock e Ari. Foi sem a Oriana porque os caras baniram, mas foi Nock de novo, não foi, não? Eu vou ver aqui, mas tem quase eles que foi. Foram dois Nocks. Tanto que foi aí que eu tive o momento, uma explosão de sentimento que eu não posso acreditar, mas é bom poder te amar. Porque quando eu vi o segundo Nock, eu falei, não, aí, aqui, aqui, dificultou muito, né? Eu acho que eles baniram a Oriana no segundo jogo, minha memória me lembra disso. E aí, a gente foi de Nock e Ari. O Nock está sendo jogado com esses três, né? Nock e Oriana pelo combo, Nock e Ari pela capacidade de pick-off e Nock e Nico porque é o clássico de apagar a luz. Tanto foi Nock e Ari, eu acho, porque o... é o jogo que o Apa... Não, o primeiro ele jogou de Nico? Eu não lembro. O jogo que ele está de Nico, acho que foi o primeiro. O Niterrex é uma bosta, não consigo ver. Eu consigo te falar. Eu consigo te falar aqui. Ah, então, enquanto você procura, eu vou ler o superchat da galera pra não ficar muito... É, Nock e Ari nos dois, o chat já falou aqui. Mas foi a Oriana? A gente tinha sido Ari também. A gente tinha sido... Não lembro se tinha sido Nock e Ariana ou os dois, mas aparentemente foi. Ó, vou ler aqui de novo. O Felipe Picler está sempre com a gente aqui também. Me do ouvir então. Obrigado, Felipe. Minha visão. Não conseguimos aplicar o high tempo igual aos melhores por conta da estrutura que molda o time no dia a dia. É como se a T1 tivesse uma equipe por trás dos jogadores muito maior e muito mais eficiente do que a nossa. Não é como ser. Eles têm. Eu vou te dar um exemplo, ó, sei lá, do primeiro time que está aberto aqui pra mim. da Hawa Life. A comissão técnica da Hawa Fucking Life. Vamos pegar aqui. É, foi no Ock e Ariano duas vezes. Acabei de conferir aqui. O que é isso? Eu não estou conseguindo voltar? E a Nico foi no segundo jogo. Puta que pariu. Eu não consegui voltar. Se quiser que eu fale, eu posso falar. Comissão técnica da Hawa Life. Ó, a comissão tá aqui. Achei. Comissão técnica da Hawa Life. Eles têm um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Seis pessoas. Eles têm um head coach. Isso é o que tá listado, tá, gente? Pode ser que tenha mais gente. É, exatamente. Eles têm listados. Ele tem uma pessoa só pra escaltar jogada. Eles têm um head coach, dois assistant coaches, dois managers e um de estrutura. Fora o general manager, etc e tal. Então, assim, eles têm muito mais. aqui a gente tem um, dois, time que tem muito, tem quatro. Acho que o recorde que eu já vi foi quatro. só pra comentar que o head coach deles é o Dendy e o coach deles é o Mogli. Então, assim, tanto pra quem não sabe, o Mogli era player e o Dendy eu não vou nem comentar, né? O Dendy também era player. Sim, lendário. Então, assim, são ex-jogadores, ex-prós que estão ajudando eles. Inclusive, o outro coach deles, que é o Pibra, ele também foi analista deles antes. Então, um cara que foi, como é que fala? Foi gerido ali, foi criado ali. Então, eles têm essa coisa de comissão técnica a ser criada. Mas sim, eu acho que sim. É muito mais gente, muito mais difícil e foi nó coreano os dois jogos pra fechar. Eu acho que, assim, eu assisto pela transmissão oficial, o GSTV ficou louco, né? Porra, GSTV me atrapalhou há 70 vezes a narração. Mas ele ficou louco com... Ele mandou mal atrapalhar você. Não, mas eu entendo a sensação dele porque, realmente, quando eu estava assistindo esse jogo, eu até mandei mensagem pro Silvio e falei, cara, a gente era conhecido como um time que jogava bem de nó coreano, aqui. E, cara, olha quantas oportunidades eles estão perdendo. Eles já estavam indo, é. Eles estão perdendo oportunidades em vários momentos, tinham oportunidades claras. É aquele meme do Olaf ali, bate. É só bater. De novo, é tipo, puta, é soltar. Mas por que a Pain perdi a oportunidade? Porque eles não estavam acostumados a usar a composição. Quanto mais composições que envolvem combos, elas têm algumas dinâmicas. O ângulo, ele só vai se tornar realmente bom se você acostumar com o ângulo. Você tem que fazer várias vezes pra realmente aprender. Então, eles só foram no que era ultimate correto. Pro jogo que vai a gente mandar pra casa, não sei se é a melhor escolha você rodar isso. Você rodar uma composição que precisa de mais experiência pra jogar. Então, por isso que eu acho que o Nocturne era tão arriscado dentro do contexto. Bastante, bastante. Mas, foi a tentativa deles. Eu acho que o primeiro jogo até tava ok. Pro segundo, foi, eu mudaria. eu mudaria, eu mudaria. E de novo, gente, não é sobre... Você acha que o Jinquedo não sabe jogar de Orianna? A coisa mais antiga, o pique mais antigo... Ele jogou bem ele mesmo. O pique mais antigo da história do LoL. Orianna, tipo, competitivo, todo mundo só joga com essa porra. Todo meta, entra meta, sai meta, a Orianna sempre é constante. Nocturne. Você acha que o Carioca não sabe jogar de Nocturne? Lógico que sabe. Sabe o que sabe. Mas, de novo, é a prática, é a constância, é conhecer a métrica do que não só o boneco faz, mas as combinações fazem. Então, é isso que a gente fala sobre, ah, esse jogador não tá sabendo jogar esse matchup, não tá sabendo jogar... Não é que ele, porra, esse cara é limitado, ele não sabe jogar diário. Não, não é isso, gente. É você tem que estar com a prática. Você pratica a coisa um tempão, fica sem praticar a outra, quando você volta, você pode ter uma certa deficiência, sabe? Então, eu acho que o draft foi uma das coisas que foi muito, não foi muito boa, a Penn falou isso, eles falaram, cara, o draft, a gente mandou mal em draft, eu entrevistei o Sarkis também, né? O dinheiro não tava aí. Ele falou, cara, o draft foi complicado pra gente, a gente se embolou em alguns momentos, a gente fez algumas das coisas que não deveriam ter sido feitas, o meta não favoreceu, então a gente teve que se virar muito cima do tempo, foram cinco dias de preparação, e aí se você contar do play-in pra fase suíça, foi pouco porque tem uma, assim, eles tem compromissos obrigatórios da Riot lá, então no momento que eles classificaram do play-in pra fase suíça, eles tiveram que fazer media day, que é o dia inteiro gravando, tem que gravar aquele clipezinho que você vê ali de cinco segundos antes de começar o Mundial, tipo, que fica lá, heavy is the crowd, e todos os jogadores passando com os, aquilo ali demorou um dia pra fazer, 15 horas pra gravar, tá ligado? Não foi dez minutos, então tem o dia inteiro perdido do media day, aí tem o dia da imprensa, e aí quando volta, eles tem mais um dia pra treinar. Você já tá cansado, né, porque você fica o dia inteiro gravando e ficando em pé, então... E eles me falaram ainda, quando eles estavam lá, que eles treinaram no media day, eles chegaram de noite e arrumaram um treino, sabe? Então assim, eu acho que a parte que a gente ficou com uma sensação mais estranha foi, por isso, pelo menos pra mim, não é uma questão do draft se é bom ou ruim, porque você pegou picks bons ou ruins. Eu não quero um picks e eu não via a cara da Penn ali. Eu não via o time da Penn rodando com esses picks. Você tem certos caminhos que você encontra pro Mundial que eles podem não ser os melhores, mas que seja a sua cara. Por exemplo, a PSG. A PSG adora jogar Jukong. Tem muita gente jogando Jukong? Não. Não, não. Mas eles foram até o final jogando com o Jukongzinho deles porque aquilo funcionava pra eles da forma que a formação do time jogava. Então, eu acho que a parte que a gente fala que foi mal em draft, isso é muito subjetivo porque os drafts deles faziam sentido assim. Estrutural. Estruturalmente fazia sentido, mas pra aquele time naquela situação, talvez não. E a parte que dói do jogo da Liquid, isso eu ouvi o Titã conversando com o Revolta e com o Toggers assistir a live deles inteira, que cara, mesmo eles ganhando, eles sabiam que eles estavam ganhando em kill rodando o mapa no segundo, né? Eles não conseguiam um mapa fácil. Parecia que sempre eles não tinham a visão talvez da melhor forma. Eles nunca tinham visão. O CoreJJ... O cara parecia que achava as brechas. Palavra... Eu não vou lembrar o Ypsiliteris agora que o Carioca foi o Jankedo acabou de me falar. Ele falou, velho, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, por mais que a gente estivesse ganhando, por mais que a gente estivesse lutando, o CoreJJ destruiu a gente. Toda hora ele tirava a nossa visão, colocava a visão e a gente não tinha informação. O CoreJJ carregou aquele jogo. Então, eu vou comentar um pouco sobre as coisas que o público às vezes não leva em consideração porque você não aplica isso para a sua solo kill. Rapaziada, quando a gente fala que os caras são bons como suportes, a gente começa a entrar num buraco que é muito, muito fundo. Por exemplo, uma coisa que o Lúcio ele ficava enchendo o saco para o time dele na época que a gente trabalha ali no Flamengo e que eu vi em níveis variados com outros suportes. Cara, o Lúcio em muitos momentos ele sabia exatamente onde as wards dos caras estavam sem ver as wards sendo colocadas porque ele era que chega num ponto de suporte que você fica tão atento que você está dando tanto tab que você vai ver o cara com 3 wards aí vai virar duas aí vai virar uma e pronto, você mapeou onde ele colocou o wards simplesmente está prestando atenção no mapa e está indo na condição. Então, o CoreJJ assistindo o jogo ele tinha muita noção. Ele ligava a sweeper exatamente onde tinha que ser toda hora e era rápido. É bizarro. Ele sabia que ele podia ele sabia que ele não ia ser punido algumas vezes ele até deveria ser punido no jogo 1 mas ele sabia que ele não ia ser punido e já setava a visão defensiva mínima que possibilitava ele jogar em um jogo. Então assim, suporte competitivamente falando é uma role muito mais complexa porque ela requer uma interpretação de mapa muito mais fina enquanto você dá cal. isso que o CoreJJ tomou um apavoro do Spawn logo depois do coach deles. O coach deles fala que eles têm que jogar muito mais horas da semana deles porque eles estavam jogando muito mal depois de ganhar ainda bem. Ele apavora ele e a Rort pegou em câmera o apavoro. E o CoreJJ falou assim depois de destruir os brasileiros ele falou assim temos que melhorar muito. porque assim eles ganharam mas claramente dava pra ver que existia uma chance. Exatamente. Tinha um mundo lá a gente não conseguia alcançar esse mundo. Tinha um mundo bem real. Tudo bem ele tava o CoreJJ tava fazendo questão desse mundo não acontecer. O CoreJJ foi um fator diferencial é porque o LoL é um jogo de detalhes e a galera não consegue enxergar. Tanto que quando tem uma jogada a gente se empolga ah exato nossa que bosta ele só apertou R ele só deu um Q pra frente. Tipo assim velho mas pra aquilo acontecer a movimentação no time certo a previsão da jogada o momento que ele enxerga pra iniciar aquilo o Gu... velho aquela decisão acontecer envolveu um bilhão de coisas mas na tela você vê o cara apertando um botão e aí passa a impressão de que é uma jogada merda que qualquer um faz só que se qualquer um fizesse nosso servidor não tava 80% no prata ou mais do que isso 88% no prata e logicamente se acende a rivalidade porque pra você que tá em Marte em menos de 3 meses o LoL ele vai mudar competitivamente e a gente vai ter a Conferência Sul e a Conferência Norte que talvez tenha até outro nome né novidades em breve quem sabe não sei mas a gente vai ter aí duelos regulares entre Brasil e NA sim vamos ser sinceros Latam e NA pra colocar aqui Conferência Sul e Norte e tal então se espera que o Brasil sempre mande bons representantes pra esses duelos nada contra os times latinos aí totalmente contra caguei pra caralho nada contra mas a gente tem que torcer são muito bem vindos no nosso campeonato bem vindos eles são nosso campeonato mas vamos sempre tentar passar os jogadores pros times brasileiros sim sim então sim nós teremos que jogar contra a Team Liquid e teremos que jogar contra a FlyQuest e pelo prognóstico agora preto não foi legal né não porque a FlyQuest ganhou da Team Liquid ligou da gente mas calma é um processo é um processo de vai ter mais trocas é eu acho que assim tem coisa que vai se construindo vocês lembram que quando no começo desse podcast anos e anos atrás a gente brigava que a gente não conseguia treino os times iam pra fora a gente não tinha com quem treinar é verdade tinha que perguntar pro maluco da portaria do hotel se ele tinha uns amigos pra jogar com a gente trocar post em social media tinha coach nosso que ia bater na porta da sala de treino do vizinho o cara não abria a porta entregava um bilhete por baixo ocupado estou cagando engano é no em coreano você tinha que passar o google lens é então agora muito por causa dos últimos times que foram a Laude deve ter construído isso enormemente conseguindo treinos treinando muito bem a gente indo pedir treino é pra penha agora tem gente pedir treino então você entende é é uma construção a gente tá cara a gente tem que começar a enxergar os passinhos a gente já começou a jogar com o NA ano que vem a gente vai jogar muito mais contra o NA sim sim talvez tome uns espampos talvez sim sim talvez não e a gente vai aprendendo cara a gente não é só cara é a gente fundamentou as críticas do desempenho internacional do Brasil com base no México que era negra mesmo assim tipo de vacas magras total era 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 horroroso assim a gente tinha jogadores totalmente desinteressados orgs que eram uma pura bagunça com profissionais não profissionais profissionais que eram amigos de nos alguém hoje não hoje mudou muito o cenário sim ainda tem os resquícios infelizmente que eu acho que ainda é um grande problema do Brasil essa falta de profissionalização total sim alguns times já estão full profissionalizados outros estão mais ou menos outros estão nas coxas sim né então pro ano que vem eu acho que a gente já tem uma resolução de parte dos problemas por exemplo problema 1 calendário sincronizado todas as ligas do mundo vão começar e acabar no mesmo dia sim né então a dia vou inventar uma data dia 15 de janeiro de 2025 nem sei se isso cai num sábado vão começar todas as ligas do mundo dia 20 de abril acabou sabe todo mundo acaba quando o mundo começa junto todo mundo acaba junto vai poder viajar fazer a sincronia fazer tudo o que precisa já é uma coisa boa segundo ponto positivo field a gente vai jogar mais vezes contra times melhores esse é muito legal esse é o mais legal de todos a gente vai ter além dos internacionais hoje tipo o mundial MSI e o novo torneio no mínimo três cruzamentos internacionais conha legal demais e mais de um time no Brasil sim então a gente já tem mais amostragem contra times mais fortes tradicionalmente o formato novo que pelo que parece vai ter bastante melhor de três e como você vai ter menos times você vai ter mais jogos entre os times prepara durante as fases regulares aqui no Brasil melhora as equipes porque assim gente pode falar mal do que for do novo formato uma coisa é certa reduzir o número de equipes automaticamente sobe o nível das equipes nesse caso que a gente está nesse contexto porque a partir do momento que você vai ter uma quantidade menor de equipes obviamente sobram menos jogadores e sobra mais recursos para as equipes para montar teoricamente comissões técnicas melhores ter mais condições gerar times melhores e times melhores geram campeões de região melhores sim, sim então quando a gente olha para uma prospecção para o futuro do Brasil em campeonatos internacionais eu também vejo o futuro com olhos muito bons lógico que a gente vai ter o capítulo o que vai acontecer com a PEN já já mas assim não estou falando só com a PEN porque pelo que parece o cruzamento a gente manda mais de um pelo que eu entendi sim mais de um então a partir do momento que a gente manda mais de um isso é mais legal ainda porque a gente vai ter o cenário não só um time evoluindo por vez para o campeonato a gente vai ter uma evolução plural maior com uma quantidade maior de jogadores e obviamente a região como um todo então preparem-se para o Brasil porque eu acho que para o ano que vem a situação tende a se tornar muito melhor com toda a certeza aí teve o abre alas pela PEN que abriu realmente isso chegando na fase suíça e é talvez a melhor carta de boas-vindas que a gente podia dar para a Riot em relação ao ano que vem mostrar somos o Brasil somos uma região muito forte estamos aqui a vitória e o momento da vitória importam muito porque a gente ganhou no último ano da liga como a gente conhece aí foi em cima da LLA que é o nosso rival de região então a gente fica por cima da LLA a gente ganha no último ano a gente estoura em audiência então isso tudo isso tudo vai acumulando pontos positivos que vão colocando o Brasil num patamar de relevância muito grande dentro da Riot Internacional que agora a gente está brigando por atenção a gente uniu as ligas e a gente precisa dizer olha a nossa liga além de audiência que a gente sempre entrega também tem competitividade dentre os filhos da Riot tiramos uma nota boa dessa vez tiramos uma nota ótima já era um filho que elas adoravam porque era um filho popular era um filho muito popular agora é um filho popular inteligente filho bonitão é agora ele é o filho popular que ele tirava antes ele tirava três quatro na prova agora ele tirou um sete e está ótimo ele tirou um sete ele falou olha meu filho agora não vai para a recuperação agora ele passa de ano né então assim é um recado bom claro que está muito aquém do que a gente quer do que a gente precisa mas é um resultado bom num momento muito bom né então isso representa muita coisa para o Brasil e principalmente para a história da PEN também sabe tá bom tá bom A CIDADE NO BRASIL